O que é que é que a sua pele fica na fria? Vamos, vamos, ele só O que é que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? O que é que a sua pele fica na fria? Amém.